O cantor Luan Santana chegou com uma loira misteriosa num show. Canta uma do Luan Santana, vai! Sim, eu não consegui dormir, não é cofeína, é culpa da morena. Olha aí! Olha aí! Ô Fabiola Filandô, o Luan Santana que terminou um relacionamento faz pouco tempo já tá com outra. Olha, é uma loira aí. Essa loira, ela é ex de um jogador famoso. Você vai contar quem é? Já vou contar quem é o jogador. O Luan Santana... Então ela vai deixar de ser a loira misteriosa? Ela vai deixar de ser a loira misteriosa que nós vamos revelar aqui a identidade dela. Essa loira... Quer mostrar o vídeo? Vamos ver o vídeo. Mostra o vídeo aí, ó. Olha lá, Fabiola. Olha lá, foi um show do Luan em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Ele chega com esta moça e todo mundo querendo saber quem é. É a nova namorada do Luan. Porque ele acaba de terminar agora em junho, questão de um mês, um noivado de dois anos com uma moça chamada Isabela Cunha. E aí ele chega com essa outra moça, essa loira bonita e acompanhado com essa moça nesse show aí no interior de São Paulo. São João da Boa Vista, alô, São João da Boa Vista. Quem é a loira misteriosa, Fabiola? Olha, o nome dessa loira é Ana Cecília. Ana Cecília Maia. Ela é ex-aferro do jogador, de um jogador do Flamengo. Do Flamengo? Do Zico? Não, não, não. Errou! Do Adriano Imperador? Também não. Ah, é atual? A do Adriano Imperador, pegador, não. É atual? Ela é ex do Pedro? Não, não. Ela é ex, sabe de quem? De quem? Do Arrascaeta. O Arrascaeta. Arrascaeta. Jorge o de Arrascaeta. Fez um mau gol de cabeça contra o Palmeiras. É. Sábado. Não precisa lembrar essas coisas. Fez, fez. Fez, fez. Então é isso, ela é ex dele e o Luan estava lá com ela nesse show, ali os dois, ali junto. É, mas me parece que ele não tentou esconder em nenhum momento, né? Não, ele chegou ali na frente de todo mundo com ela. Mas ele não chegou de mão dada com ela. Ah, mas tá ali, Lombardi, os dois juntos. Lombardi, ela tá esperando... Pode ser que seja uma vida, né? Ela tá esperando ele subir pra quê? É, 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 ela... É uma amizade colorida? O que será que é? É, pode ser. Agora, olha a roupa do Luan Santana. Ele tá usando umas vestimentas diferentes, né? Ele tá usando umas roupas muito diferentes. E ele tá um pouco mudado, né? Ele tá uma pessoa... O rosto mudou, né? Ele tá fazendo uma linha Elvis brasileira. Brasileiro, né? Eu sabe que muitas roupas dele... Quem faz... Sabe quem é? Quem? Quem? A mãe dele. A mãe mesmo? A mãe dele que faz... Que tem... Cuidado muito do figurino dele. Tá com quantos anos o Luan Santana? Carlinha, pega aí a idade do Luan Santana pra gente. Deu o quê? Uns 34, 35. Ai. Eu vou dar uma de tia. Por aí. Eu vou dar uma de tia agora. 32. Fazer quem? Vai casar ou não vai? Porque as tias não fazem isso. Não, é porque o Luan, na verdade, ele tem uma fama aí no meio de que ele enrola as moças pra casar. Teve a Jade que ele ficou 12 anos. Mas a Jade, na verdade, foi porque teve aquele negócio dele com aquela moça Julia Bi. A Jade ficou enciumada e eles acabaram se separando. Mas eles estavam pra casar. E agora ele tava noivo de uma outra moça. Vamos lá. Aí quer saber de uma coisa? O Luan Santana casa quando ele quer isso aí, ó. E se ele não quiser casar, também não precisa casar. Ele aí que ele não casa. Se ele não quiser, não precisa casar também. Tá cheio de moeda aí. Se ele não quiser, ele não casa também. Vai casar pra quê? Vai. A Fabiola Raiper tá negociando pra ir na casa do Luan Santana. Pera aí lá, Luan. Mas não é legal também ficar enrolando, Luan. Não.